Alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo realizaram na última sexta-feira em Campina Grande o primeiro Ocupa Sud. A proposta era fazer com que a população campinense passasse a utilizar novamente um espaço que muito significou para a história da cidade, mas que hoje em dia está praticamente abandonado por várias razões. Veja mais detalhes na matéria de Hermano Júnior. Um espaço no centro da cidade hoje em dia é esquecido pela população. O Parque do Açude Novo foi inaugurado em 1976, recebendo o nome de Parque Evaldo Cruz anos depois. Na época se tornou um lugar de diversão onde as famílias campinenses se reuniam. Mas antes disso, na área funcionava um antigo açude construído em 1830, que abasteceu a cidade por quase 100 anos. O grande obelisco no centro do parque é um marco zero e homenageia os índios ariúes. O Parque Evaldo Cruz foi o lugar escolhido para a realização de um projeto de ocupação urbana idealizado por esses estudantes de arquitetura. Pelo valor histórico e pelo contexto histórico também que eles se encontram. No caso, temos o obelisco aqui como o marco zero da cidade, é o ponto central da cidade. É um espaço que fez parte da história de Campina Grande, mas que hoje em dia é um espaço que vem sendo degradado, um espaço que vem sendo esquecido pela população. A proposta é revitalizar esse espaço com algumas atividades participativas. E para isso, nada é melhor do que a arte para fazer a reocupação do Açude Novo. No caso hoje do primeiro Açude, um grupo de artistas vieram junto com a galera de literatura e começaram a desenhar, a pintar. De repente tinha um, dois, três, de repente estavam 50 pessoas ao mesmo tempo pintando com mão, com pincel, com o que tivesse na hora. Então a arte tem esse caráter de unir. Porque a arte é essa questão universal, entendeu? A linguagem artística, ela tem essa função de unir, unir pessoas, unir emoções, unir ideias. No local foram realizadas apresentações de dança, música, além de exposições e algumas atividades esportivas. A população participou sugerindo através de redes sociais o que deveria ser feito para essa intervenção. Bem, através de uma rede social criamos a página, o nome da página é O Açude Que Queremos. E através da página a população se interessou, deixou críticas, opiniões, sugestões sobre o que poderia ser feito no Açude. Os desenhos que comporam momentaneamente o cenário do parque tinham como tema o meio ambiente, feitos de forma participativa por quem visitou o Açude Novo. Além disso, poemas com a mesma temática foram distribuídos com os participantes. Eu estou fascinada, estou encantada. A gente veio com a proposta de semear palavras, entregamos sementes para o pessoal. E era interessante porque à medida que a gente ia entregando o material que a gente produziu, por exemplo, nossos alunos do gramaticano crianças de 8, 10 anos, escreveram cartas para o meio ambiente. Querido ser humano e disseram o que eles gostariam que o ser humano fizesse. E a gente foi entregando esse material e outras pessoas da dança, da música, das artes plásticas nos entregavam outros materiais, então foi uma troca. Eu brinquei, eu digo, é um escambo cultural isso aqui. Da interação entre cultura e ocupantes, um sentimento de satisfação e a consciência de que é possível aproveitar melhor as áreas verdes existentes na cidade. Eu acho importante para que a sociedade venha despertar, para preservar e valorizar aquilo que é seu. Para que ela ocupe esses espaços públicos pertinentes a seu bem-estar, a seu lazer. A gente tem um pouco mais de contato com a cultura, com os estudos históricos mesmo do pessoal, como a gente estava vendo ali algumas artes. Aí assim, tem um pouco mais de visibilidade da cultura e da arte campinense. A proposta é que o Ocupa Sud seja realizado outras vezes, bem como desenvolver a ideia do projeto em diferentes áreas da cidade. Tivemos a ideia de fazer o evento, de criar o evento, para que hoje pudéssemos estar aqui mostrando, não só para as gestões públicas, como também para a própria população do Campina Grande, que o espaço tem um potencial enorme para uso. Música Música Legenda Adriana Zanotto